Deputado do Banco da Cunha, Luiz Roberto, ratou a declaração de intervenção e a plenária terça-semana. Relaciona a vida viral e a mídia social, humilha o padre de ambassar a Nisira, quando abasuramento do Partido do Cunha, em que hoje em loram sai polêmica e arrailaram. Deputado do Cunha, o cidadão de Idaidac tem que exercer o papel, e o Idaidac tem que ser competência. Não acontece o Partido do Cunha, o Partido do Cunha. O juramento não é usado o Partido do Político, mas que são o juramento, a gente pode obrigar a Nisiraidi Aung, não tem que fazer juramento. Não, isso é liberdade, eu tenho que fazer o que é isso. Pois também você viu com a companhia de portidária do Nicolai, não é a alergia, você tem que se sentir cuidado. Você tem que se sentir, ou não? Você tem que ver que a targets de empresários. Você tem que ver que a Manas não é a parlamento, você tem que ver que a gente tem que dizer para Nisiraidac. Você tem que ver que a gente tem que ser. Com a liberdade de democracia, você quer dizer que isso é um sally Isnha. Se você quer fazer política, você quer dizer? Mas bem deputado bancada PD Mariano Asenano Sabino, o sub-deputado Cira, ato label nega participação em Igreja Católica e a luta com o congresso. A luta com o congresso, a luta com a Igreja Católica. A luta com o congresso, a luta com a Igreja Católica e a luta com o congresso. A luta com a Igreja Católica e a luta com a Igreja Católica e a luta com a Igreja Católica. A luta com a Igreja Católica e a luta com a Igreja Católica e a luta com a Igreja Católica. A luta com o congresso, a luta com a Igreja Católica e a luta com o congresso. A luta com o congresso, a luta com o congresso, a luta com o congresso.